Fato relevante da Coppel, Companhia Paranaense de Energia, proposta de JCP de R$ 970 milhões. A Coppel, empresa que gera, transmite, distribui e comercializa energia, comunica a seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração da companhia deliberou submeter para aprovação em Assembleia Geral Extraordinária, AGE, a ser realizada em novembro de 2022, a distribuição de proventos sob a forma de juros sobre capital próprio, JCP, no montante bruto de R$ 970 milhões, com pagamento a ser realizado em duas parcelas conforme abaixo. A JCP, no valor de R$ 600 milhões, com pagamento a ser realizado em 30 de novembro de 2022. B JCP, no valor de R$ 370 milhões, com pagamento a ser realizado até o final de junho de 2023, em data a ser fixada pela Assembleia Geral Ordinária, realizada em 2023.